Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E olha só o que eu tenho aqui na mão, isso mesmo, eu tenho um cartão da Rico agora Então, olha só, ele é um Visa Infinity Ele é Rico, aqui tá escrito First Edition, porque é da primeira edição Sou um dos primeiros a ter esse cartão Ele não tem número atrás, tem só meu nome Não tem número nem nada Então, você passa ele inserindo e colocando sua senha Ou por aproximação, um cartão de crédito normal Eles me deram crédito, eu aceitei pelo aplicativo Eles liberaram um cartão virtual para usar também em compras online Compras em aplicativo e tudo mais E alguns dias depois eles me mandaram esse cartão físico Numa embalagem bem bonita, infelizmente eu joguei fora E não vou gravar vídeos para vocês Então, peçam de vocês e sejam surpreendidos pela embalagem bonita também Mas o ponto é que esse cartão aqui Tem algumas vantagens Por ser o Visa Infinity Por ser um cartão Infinity Tem seguro compra online Quando você compra alguma coisa E você encontra mais barato Eles te devolvem essa diferença do valor Se eu não me engano, se você vai loucar carro também Você não precisa fazer o seguro Porque eles já tem o seguro do carro A única coisa que ele não dá acesso é a sala VIP Tem um ponto bem interessante também Que é se você gastar até R$1.500 com esse cartão Ele vai te dar 0,5% de cashback Esse dinheiro vai voltar para você numa aplicação financeira E se você gastar mais de R$3.000 Esse valor sobe para 1% de cashback Então você fez uma fatura de R$3.000 1% seriam R$30 de volta aí no seu bolso E esse dinheiro vai para um fundo de investimento E depois de um tempo você pode resgatar pelo que eu vi Então é bem legal Vale a pena Se você tem conta na Rico também Vai lá, pede seu cartãozinho Ele te dá o benefício basicamente Que um cartão ultravioleta do Nubank vai te dar 1% de cashback não é ruim Não é a melhor coisa do mundo Tem cartões que pontuam mais Mas esse cartão aqui também não tem anuidade nenhuma Não tem custo nenhum E você não precisa ter um valor mínimo investido na Rico Eu já tinha minha conta da Rico há anos Eles lançaram essa conta digital agora Me ofereceram o cartão de crédito Eu peguei e ele está aqui Beleza? Então é isso aí Eu tenho o cartão de crédito da Rico Valeu, tchau, tchau